E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer dois métodos de dinheiro infinito aqui no Red Dead Online com peixes? Bora lá então pessoal! Estou trazendo para vocês dois vídeos na sequência. Incríveis! O primeiro eu vou pegar uma caça e vou levar num ponto específico que vou mostrar para vocês no mapa já já para você ganhar muito dinheiro. Na sequência eu vou mostrar uma outra localidade e fazer mais um método. Beleza pessoal? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal se inscreve e ative o sininho. Bora lá assistir os dois vídeos. Primeiro eu vou mostrar para vocês a localização do primeiro método. Estou mostrando aí no mapa. E agora já vou chegar lá com a caça. Chegando na área, olha que demais pessoal! Tem essas pedras com pouca água. Vou deixar ele aqui. Vou subir nessa pedra maior. E aí é só aguardar. Vejam na água. Vou mostrar aí no mapa a localização exata onde eu estou. É um pouco acima de Blackwater. Reparem só na água. Os peixes começam a vir. Olha que demais pessoal! aqui pessoal! Glitch! Fácil! Fácil! Funcionando! Aproveitem! Dá uma olhada ali pessoal! Ah, isso não é glitch! Isso é do jogo! Ah, tá... Pessoal, é uma falha. Toda vez que você faz algo no jogo que seja fora da normalidade, por exemplo, os peixes que vocês virem até a pedra aqui começarem a ficarem presos, é uma falha. Uma falha é glitch. Vejam só quantos peixes. Mas se você não quer chamar de glitch, não tem problema nenhum. Vamos ganhar dinheiro do mesmo jeito. Pessoal, esse jogo é incrível, não é mesmo? E ele ainda vai melhorar muito, porque nós estamos na versão beta do online. Eu espero muito ansiosamente a chegada das salas privadas para poder jogar com o pessoal do comando uma sala inteirinha só para nós. Demais, hein pessoal? Eu vou mudar o servo de lugar. Eu não estou acelerando o vídeo nessa parte. Vou acelerar só no finalzinho para mostrar para vocês que vai vir peixes infinitamente, aí você vai coletando. Depois é só levar lá no açougueiro e vender. Fazer dinheiro rápido. Então, se você colocou o servo em uma posição que não veio e demorou um pouquinho, muda ele de posição. Olha que demais pessoal! Incrível, não é mesmo? Olha! Muito fácil! Vou lá recolher e agora é só fazer isso. Ficar aqui na pedra esperando. Recolhe o peixe e volta para a pedra. Vai vir mais peixe. Então, vou acelerar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do método ou glitch ou método. Like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Bora para o segundo método? Bora lá então, pessoal! Estou levando mais uma caça para outra área para você ganhar muito dinheiro. Tem um lago no jogo que tem muito peixe mesmo. Principalmente peixe de 7 dólares e 75 centavos. Isso é muito bom, não é mesmo? Eu já estou chegando aqui no lago. Daqui a pouco vou mostrar para vocês a localização dele exata. E eu costumo trazer sempre uma caça para jogar na beira do lago. Isso atrai os peixes, pessoal. Então, além do peixe maior que você quer pegar, você consegue ainda pegar peixes menores se eles ficarem presos nas pedras. Olha, já tem vários peixes ali. Vários mesmo! Vou deixar a caça aqui. Depois eu faço uma demonstração melhor. Vejam só, os peixes grandes que estão ali. Ficam todos agitados. Olha quanto peixe que tem na água, pessoal! Moleza, hein? O único problema é que, por enquanto, só dá para pegar um peixe grande por vez. Por isso, já que você vai vir para essa localização, traga a varinha de pescar e aproveite e pesque vários. Aí você vai conseguir juntar um bom dinheiro. Olha que moleza! O peixe já saiu ali, quase saiu para o lado de fora, foi em direção à caça. Vamos tentar fazer com que ele saia. Se você for vir nessa pescaria com vários amigos, vai ser bom para todo mundo, pessoal. Esse lugar é muito bom mesmo. O peixe está um pouquinho empacado. Vamos ver se ele sai. Sai ou não sai, peixinho? Vou dar a volta nele, vai. Um pouquinho para trás. Você tem que tomar um único cuidado para o peixe não morrer sozinho, né? Então, não tenho pressa para ele sair. Vamos, vamos, vamos! Sem pressa, sem pressa, estou agitando. Agora vai sair. Está aí. É só pegar e colocar no seu cavalo. R$ 7,75. Olha que demais, pessoal! Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho. Eu vou mostrar para vocês a localização, depois eu mostro novamente. Bem nesse ponto que eu estou. Esse lago fica acima do vilarejo, acho que é Esmeralda Ranch, onde tem aquela loja clandestina. Olha que moleza, pessoal! Ele vai sempre em direção à caça, mas já estou com lotação máxima no meu cavalo. Teve um amigo que me disse que se você afastar seu cavalo, mandar seu cavalo embora e depois chamá-lo, que o peixe vai para a carga do cavalo, mas isso não aconteceu comigo. Outra coisa que eu tentei, eu tentei trazer para cá uma carroça, mas também não consegui colocar os peixes na carroça. Tudo bem que a minha carroça era fechada, pode ser que se eu pegar uma carroça aberta na parte de trás, pode ser que eu consiga. Então, já que eu vou levar apenas um peixe grande, aproveite a pescaria. Esse lago é lotado de peixe, pessoal! Lotado mesmo! Você pode passar aqui o dia inteiro, a noite inteira e juntar muito dinheiro. Depois eu vou fazer mais uma demonstração do peixe grande. Esse jogo é realmente incrível, não é mesmo? Mais um peixinho e por aí vai. Você pode ficar aqui e você vai conseguir juntar muito dinheiro. Olha o peixe grande aqui no meu pé. Outro ali na frente. É muito peixe, pessoal! Muito peixe mesmo! Olha isso aqui em direção da caça. Aqui eu achei o lugar mais fácil para pegar. Mudei a caça um pouquinho de posição e olha que moleza. Fácil, fácil, hein, pessoal! Bom, vamos levar para vender. O mais próximo daqui é o açougueiro de valentine. Olha o valor do peixe. Tem outros que eu pesquei. mais o Lúcio vale R$ 7,75. Isso vai me ajudar a chegar rapidinho em mil dólares de dinheiro arrecadado. Já cheguei, já passei. Tá aí, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho esse lugar particularmente o melhor lugar para você conseguir dinheiro fácil. Espero que vocês aproveitem. Eu vou ficando por aqui. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Like no vídeo, hein! Tchau! Tchau, tchau!